E a velha história se repete. A mentira tem perna curtas, é cotó, manca de uma perna e arrasta da outra. Pois é, gente. PT tentou aí criar uma narrativa de um país quebrado, ferrado, lascado, detonado. Bom, acho que eles estavam querendo falar do tempo que eles entregaram lá o Brasil, né? Eles pegaram os números deles e tentaram aplicar no governo Bolsonaro. Eis que a verdade pode até tardar, mas ela não falha. Bom, 12 de dezembro de 2022 e vamos aqui aos comentários para a gente entrar na matéria. E aqui você vai ter os dados. Prestem atenção. Reais. Diferente da narrativa. Uma coisa é eu dizer que a coisa está ruim. Outra coisa é a prova de que o negócio está indo bem de vento em pouco. A pergunta é por quanto tempo depois de 1º de janeiro. Vamos para os comentários aqui, gente. Vamos para os comentários. Cadê o comentário? Comentário! Quero ver o comentário aqui. Aqui. Primeiro comentário do vídeo. Atualizar aqui para a gente já pegar os comentários mais recentes. Cadê? Opa, aqui não. Aqui sim. Lusitânia Prado comentou aqui. Eles acham que enganam o povo mentindo. Esqueceram que o povo agora estão mais ligados na política. Esse é um fato que realmente é verdadeiro. Ela comentou. Urgente. Bolsonaro assina MP que aumenta valor do salário mínimo. Está aí. Marcado. Comentário. Nossa amiga. Vamos lá, gente. Olha o título da matéria só para vocês começarem e sentirem o que vem por aí. Olha só. Cadê aqui a matéria? Em nota oficial, o governo apresenta dados impressionantes e detona a narrativa de Lula sobre cenário econômico. O PT, gente, é como eu falo para vocês. Eles precisam do caos. Eles vivem pela mentira. Eles atuam pela mentira. E eles só chegam a algum lugar pela mentira. Porque pela verdade Lula estaria preso e a chave já teria jogado. Já tinham derretido a chave. Não era nem jogado fora porque alguém podia achar. Era derretido a chave na cadeia dele. Bom, se você não é inscrito no canal se inscreve agora mesmo ativa o sininho das notificações marque a opção receber todos os vídeos comente, compartilhe e deixe seu like. Na descrição Chave Pix Conta Bancária é o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Live política todos os sábados às 21h. Vem pra cá. Né? Aqui você comenta e o seu comentário é 100% participativo com a gente aqui. Na descrição no finalzinho você vai encontrar o link de convite para o nosso grupo no Telegram do Brasil Notícias onde essa e outras matérias estão esperando por você. Na noite deste domingo 11 o Ministério da Economia veio a público e por meio de uma nota oficial desconstruiu as falsas narrativas criadas pelo ex-presidiário Lula e sua equipe de transição de que assumiriam um país sem dinheiro nos cofres o que denominaram como terra arrasada. Eles estavam falando de quando eles entregaram o país só pode porque naquela época o Brasil estava realmente uma terra arrasada hoje como é que o Brasil é uma terra arrasada gente e o FMI diz que nós somos o único país que não estamos em risco de recessão estranho né com dados precisos e de forma extremamente objetiva o texto esclarece cada ponto e demonstra que o cenário é o oposto do que vem sendo anunciado bom vamos lá para a gente ver quais são as verdadeiras o fato os verdadeiros fatos vamos lá confiramos na íntegra diante da recente série de declarações infundadas sobre o atual cenário econômico o ministério da economia faz os seguintes esclarecimentos agora eu entendi gente está explicado esse erro do da esquerda em trocar as bolas é até é até dá para a gente entender Fernando Haddad vai ser o ministro da fazenda vocês iam esperar o que do cara gente o cara não ia entender de economia já mostra que a equipe econômica de Lula é uma porcaria porque é um país que vai bem os caras dizer que está arrasado já denotou que não entendem nada bom primeiro vamos lá as declarações de que o estado brasileiro está quebrado não são compatíveis com a realidade presta atenção nisso aqui a dívida bruta do governo geral deverá terminar o ano representando 74% do produto interno bruto PIB e superávit primário de 23,4 bilhões de reais o primeiro desde 2013 governo Lula PT Dilma o relatório cadê aqui aqui relatório de avaliação de receitas e despesas primárias quinto bimestre de 2022 será o primeiro governo que encerra o mandato com endividamente em queda em 2018 a relação dívida barra PIB chegou a 75,3% de mais países emergentes e desenvolvidos tem projeções de crescimento de dívida entre 10,6 e 8,5 pontos percentuais respectivamente em comparação com as taxas observadas antes da pandemia governos anteriores ampliaram a relação dívida e PIB em quase 20 pontos do PIB sem enfrentar pandemias ou guerras como a vista no leste europeu sem que esses recursos se traduzissem em efetiva melhora na qualidade de vida da população e essa foi a parte interessante nós tivemos esse avanço mas o governo Bolsonaro só teve um ano de tranquilidade que foi em 2019 quando ele pegou o país quebrado só um ano de tranquilidade depois veio a pandemia em 2020 a revolta a volta da pandemia em 2021 a guerra agora em 2022 o PT atrasando tudo fica em casa aquela coisa mesmo assim com tudo isso terminamos em alta governos do PT sem nada disso só com o covid-13 lascar o país vamos lá mais um graças graças as medidas de suporte aos entes subnacionais subnacionais durante a pandemia e as ações de política econômicas que resultaram em rápida recuperação da atividade no pós-pandemia estados e municípios registraram o segundo ano consecutivo de superávit primário em 2022 ainda na relação com os entes federados as transferências por repartição de receitas chegaram a 4,8% do PIB em 2022 aproximadamente 480 bilhões de reais maior patamar da série histórica iniciada em 1997 desde 1997 pegou Fernandão pegou Lula pegou Lula pegou Dilma pegou Dil que foi só um pedaço foi Dil pegou o Temer aí veio Bolsonaro e bateu papum 400 maior patamar da série histórica iniciada em 1997 pensa no país arrasado cabe destacar também o resultado das empresas estatais que caminha para fechar 2022 na casa dos 250 bilhões de reais depois de resultado de 188 bilhões de reais em 2021 contra prejuízos de mais de 30 bilhões cadê? contra prejuízos cadê? contra prejuízos de mais de 30 bilhões de reais em 2015 a atual administração também marca outro fato inédito ao entregar o nível de despesa primária em proporção do PIB em patamar inferior ao do início do governo 18,7% do PIB em 2022 contra 19,5% em 2019 olha só os compromissos os compromissos totais devidos pelo Brasil a organismos e instituições financeiras internacionais deverão somar 1,2 1,2 1,23 bilhões de dólares em 2023 é quase 20% menos do que o total de 1,5 bilhões de dólares devidos no ano de 2016 a melhora registrada a melhora registrada nos últimos anos ocorreu graças a um conjunto de esforços que tem como regra mais usual priorizar os pagamentos os mais de dois anos de atraso que põe o Brasil em deixa eu ler de novo aqui gente peraí vamos voltar a melhora registrada nos últimos anos ocorreu graças a um conjunto de esforços que tem como regra mais usual priorizar os pagamentos a mais de dois anos em atraso que ponham o Brasil sob ameaça de perda de direitos de participação nos respectivos fóruns de governança quer dizer pagar o atrasado e as contas mais complicadas o acompanhamento direto é realizado pelos ministérios setoriais agências e entidades inculadas que subsidiam o ministério da economia com informações para travando aqui o negócio peraí isso com informações para as decisões pontuais a respeito dos pagamentos e equacionamento desses passivos junto aos organismos internacionais importante considerar que para 2022 o governo havia reservado no PLO o valor o PLO né o valor de dois milhões de reais para pagamento de compromissos com organismos e instituições financeiras internacionais mas o valor foi reduzido pelo congresso nacional a novecentos e sete milhões de reais o que impossibilitou maior redução dos passivos ou seja o congresso é quem limitou o pagamento o pagamento da última parcela do reajuste dos salários dos servidores públicos decidido em 2016 governo temer ocorreu em 2019 portanto há três anos desde 2020 o Brasil e o mundo foram economicamente impactados pela pandemia da covid-19 diante da gravidade do cenário o governo federal e o congresso nacional entenderam que a prioridade seria alocar recursos para o combate a doença em nível federal estadual e municipal a manutenção dos empregos e a concessão de auxílios financeiros aos mais vulneráveis o que não permitiu a aprovação de novos reajustes aos servidores públicos até 31 de 31 de dezembro de 2021 conforme determinado pela lei complementar número 173 barra 2020 artigo oitavo é ou seja o governo estava impossibilitado de fazer esse aumento né por lei bom onde ficou parei artigo oitavo isso para 2023 o projeto de lei orçamentar enviado ao congresso previu 10,5 bilhões de reais para reajustes dos servidores públicos do poder executivo esses 10,5 bilhões de reais corresponderiam de forma linear a cerca de 5% de correção salarial em relação ao salário mínimo o PLO prevê uma alta nominal de 7,4% no salário mínimo com a desaceleração da inflação portanto prevê um ganho real do salário mínimo para 2023 2023 em continuidade a estratégia de governo digital EGD foram previstos 142 milhões de reais no projeto de lei orçamentária anual PLOA 2023 na ação gestão do governo digital é um valor 105% superior ao de 2021 e 53% maior do que o previsto para 2022 até novembro o governo federal alcançou a marca de 140 milhões de brasileiros cadastrados no GOV plataforma de relacionamento do estado como cidadão o número equivale a 87% da população brasileira acima de 18 anos com acesso de forma prática ágil e segura a mais de 4 mil serviços públicos digitais os serviços disponíveis no GOV no GOV.br corresponde a 86% de tudo que pode ser digitalizado pela administração pública federal o Brasil foi ó agora outro o Brasil foi reconhecido pelo Banco Mundial como o segundo país do mundo com a mais alta maturidade em governo digital a avaliação é resultado do GOV GOV TEC GOV TEC que maturidade não se faz nome não index 2022 divulgado em novembro que considera o atual estágio da transformação digital no serviço público em 198 entre 198 economia global eu não sei falar isso aqui não gente eu vou falar 98 né no serviço público em 198 entre as 198 economias globais pronto melhor assim o Brasil ocupa o segundo lugar nesse ranking de 198 nós somos o segundo gente o Brasil ocupa o segundo lugar nesse ranking sendo líder em governo digital no ocidente contra fatos não há argumentos o PT de Lula e companhia sequer assumiu mas já faz o que está acostumado mentir e distorcer lembrando também de derrubar o mercado a bolsa e aí finaliza a matéria beleza nem vou comentar já está dito tudo aqui mas vou mentir que vai por água abaixo bom Altair de Oliveira quem te falou que ele vai entregar comentou ele no vídeo urgente Bolsonaro assina MP que aumenta valor do salário mínimo não entendi quem falou que ele vai entregar eu voei aqui Altair comenta aí corrigindo dando um pouquinho mais aí de complemento para eu entender deixa eu ver Adalgisa do Vale ela comentou aqui boa tarde boa tarde minha amiga como é que você está espero que esteja bem querida ela comentou no vídeo urgente Bolsonaro assina MP que aumenta valor do salário mínimo marcar aqui o comentário dela brigadão querida Maria Diva Barbosa 142 não precisa do congresso nem a GLO precisa sim querida infelizmente precisa ela só não passa pelo congresso se for provocada pelo povo aí ela não precisa do congresso pelo povo o artigo primeiro da constituição dá todo o poder ao povo por isso que pela pelo povo não há agora como o mesmo contexto do artigo primeiro da constituição fala todo o poder emanda do povo né ou através dos representantes eleitos pelo povo vai os representantes eleitos pelo povo precisam de pelo menos dois atestando a a invocação que seria o executivo né invocaria e o congresso respaldaria então precisa sim infelizmente tá mas tá aqui o comentário dela respondido aqui né pgr rejeitação do pessoal contra zambele malafaia tá aqui gente então lembrando com o presidente pedindo precisa porque ele não é ele é um representante do povo e como representante do povo ele precisa de mais outro representante atestando que é pra dar são três poderes você precisa da maioria dos poderes autorizando tá por isso que precisa de dois no caso pra ter a maioria tá bom tá aí os comentários gente daqui a pouco voltamos com mais informações só que o povo pode pedir aí como é o povo e todo o poder emana do povo aí o povo diretamente aí sim ele pode pedir sem o aval de nenhum deles fui